Coloca a cafezinha aí, ó. Ô, coisa boa. Café? Café. Aqui é o quê? Café. E aqui? Aqui é o chá. Chá? É, aqui é o leite. E é a vacideira, né? É. E aqui é o leite, viu? O leite? É. Vê se não bebe todo, porque é pra sobrar pra amanhã. Não bebo não, Matão. Viu? É só a metade. E aí, essa parede, meu filho? E aí, o que vai fazer com ela? Tu acha que ela vai aguentar esse cacá aí? O leite tá cheia, tem dois taquinhos de ferro dentro, 50. Por cima da calçada, sim? E aí, papai, é por faixa da calçada, tem que começar de baixo. O que eu comecei foi de baixo, minha filha. Aqui tá seguro. Aí, ó. Já fiz o alpeno, tá no jeito aqui, quando eu relocar. Mas vai dar certo, não. Porque aí, com o tempo aí, pode cair. Porque não tem suporte. O pedreiro aqui é você. É, sou eu. Que eu sou profissional. Que eu ando com a treina de lado. Olha, treinado. Aí, vou fazer aqui. Não dá certo. Pra não ter pra comparação de você, viu? Então, se cair ou acontecer algum erro, o pobre não vai ser feito. O que tá no chão, não cai. Já tá no chão, vai cair como? Mas isso aqui, ó. Esse suspense aí, ó. Isso aqui eu vou rebocar. Quando eu rebocar, vocês vão ver que tem segurança. Que o rebote segura. Mas a narração foi feito com ferro ou foi só com tijão verde? Não, é que eu enchi um pouquinho. Tem dois taques de ferro na parte de cima. Mas não tá com o cara, não. Tá, minha irmã? Tá, não. Tá cheio de um. Quando eu terminar o serviço e vocês vêm passar o outro... O bloco de pé, né? Então, não sei não. Mas aí, você tá dizendo, ele entende, né? Meu serviço é livre. Mas não, pois você me falou. Ele falou que as casas que ele tem em São Paulo, 80 casas. Já vi, 80, não vi, foi 90. Porque eu errei a conta. Mas pois tá bom, Fredinho. Nós confio em você. Nós confio no seu serviço, viu? Beleza. Toma aí seu cafezinho, viu? Tá bom. Aí vamos lá, cuidar. Vamos cuidar, não, amor? Tá bom. Não gostei de café muito, mas como foi ela que trouxe, eu vou beber.